Agora, que eu fui um entusiasta extraordinário, muito empenhado em todas estas realizações, estas atividades circunscolares, digamos assim, que fugissem à necessidade portuguesa, eu nunca gostei de machar, nem de militares, nunca gostei muito deste setor, sou muito pacífico, portanto, aquilo não me caía bem, mas era muito entusiasta porque era, de certa maneira, uma atividade da nossa iniciativa, da iniciativa da estudantada, e que tinha muitas raízes, e raízes profundas, não é, na história? Portanto, a ideia que, o emblema, não é? O emblema, portanto, foi a ideia minha porque nós tínhamos, e eu era novito, estava no titoano, quarto ano, havia necessidade de uma figura que desse para todas as épocas e que identificasse as festas de Coríntios. Portanto, tinha que se pôr um estudante, ao contrário daquilo que é mais conhecido, que é o tipo de camisola interior branca com um barrete vermelho, não é, a tocar gomo no Pinheiro, eu achei que a figura deveria ser mais abrangente, e, então, pus o traje estudanteiro, não é, com um barrete antigo, negro também, não se vê natural, porque aquilo era tinta nem aqui, claro, e pedi para o António Augusto Carneiro, tinha muito jeito para o desenho. Estamos a falar deste... Exatamente, do que está aqui, exatamente, exatamente. Esta não, isto aqui não é nada, não tem nada a ver com isto. Agora, com este desenho aqui, tenho, e a ideia foi minha, e pedi ao Augusto Carneiro que desenhasse, porque ele tinha muito feito para o desenho, e desenhou em lápis, e eu pedi-lhe desenho em lápis, porque depois, tenho tananquinho, eu vou por cima, não há problema nenhum, acrescento, ou aumento, ou diminuo, e tal. A cara não ficou nítida, nem precisava de ficar nítida, ficava a figura com um bombo. E identifica uma época do ano para a esplantada e as festas. Têm uma raízes profundíssimas por os vistos. Mas disso sabem mais do que é de certeza que há isto tudo já, sobre isto. Eu infelizmente nunca aprofundei muito isto. Falei várias vezes com o avô do Jaime Sampaio, não é? Que foi também um grande entusiasta do ressurgimento da... Estamos a falar de Jerónimo Sampaio. Do, 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 do... O avô... O Jerónimo... O avô do Jaime Sampaio. Quando se deu início à associação Nicolinha? Isto começou em 56. Eu tenho ideia da data de 56. Porque eu saí daqui em 60. Fui para Coimbra em 60, mais ou menos. É quando há mudança. Quando há mudança, exatamente... No ano de 60 para 61. Para o novo município. É quando muda... É no ano de 60, creio eu, que muda. É em 61, no fim de um primeiro período, muda Santa Clara para... Ah, pronto. Eu agora... A minha memória é nossa. Pois é. Que atividade profissional atualmente exerce? Foi sempre a divulgada. Foi a educação? A divulgada desde que sou adulto. Exatamente. Formou-se em Coimbra. Formou-se em Coimbra. Formou-se em Coimbra. Em que dia nasceu? 28 de Abril. No dia do... Em que estou a usar fazia anos. Portanto, a mim já me disseram... Tu não podes mandar. Tu não podes mandar. Já me avisaram. E a verdade é que... Cuidado, se eu mando, cara. Ele está lá. O espírito do ditador está lá metido. Portanto, 28 de Abril de 1941. É natural de Guimarães? Nasci no Taurau. Taurau, portanto, é freguesia de Sampaio. É Sampaio. Agora é a União de França. Em que ano foi criado o emblema? Isto é 57... 56... 56 talvez, não sei. Por aí. Por aí. Era miúdo, não é? Era miúdo. Mas... Isto ficou na gráfica minhota. Olha, depois, com surpresa minha, sempre que vinha aí e tal... Falava-se de festas nicolinas, aparecia isto. Esta esfinge, esta figura, não é? Pronto. E digo assim, olha, fui eu que fiz isto. Há algum relacionamento com o primeiro presidente da associação? Tenho ideia. Ele morava nos Belheiros. Sim. Não era? É... Conheci mal. Muito mal. Mas... Conheci. Pois, claro, conheci. Falei um vereador já para os 25 de abril. Sim. Sim, sim. Chegou a ser também em... Não é? Não é? Não é? Sim, 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 sim. Sim, sim. Não era assim mal. Não tenho confiança, pá. Nunca tive confiança com ele. Calem-se de Calilpe, os rasgos de eloquência, que me enerva mais alto, em bravos de ciência, sabedoria e arte, à rude gente a insignia, afunde a tradição da fé botanicolina. Não é?